O Céu das Artes e do Esporte de Pato Branco ofertava mais de 20 oficinas culturais e artísticas, mas desde março do ano passado está, sim, vazio, sem aulas presenciais por conta da pandemia. Tem sido um período difícil para muitas famílias atendidas. Pensando em auxiliar as mais carentes, os policiais militares Márcio Alexandre Vietolter e Ana Carla Balbinotti decidiram realizar uma campanha em parceria com o Céu das Artes. A arrecadação de leite e alimentos não perecíveis, uma forma de ajudar quem mais precisa nesse momento. Conhecendo também a realidade dessas famílias que a gente atende diariamente na profissão, indo na residência, atendendo de diversas formas as ocorrências, a gente também tomou conhecimento da situação que se encontra, principalmente agora, na pandemia, que os poucos empregos que tinham ainda se foram. Então, o Natan nos informou a parte social que ele desenvolve aqui também e nós solicitamos a autorização dele para fazer essa arrecadação de alimentos destinada a essas 150 famílias, mais de 250 crianças que ele atende aqui. Ana Carla explica que os supermercados auxiliam na campanha disponibilizando carrinhos para que a população deixe as suas doações. Quem for ao supermercado fazer compras pode já aproveitar e deixar a sua doação. Nós temos um carrinho identificado na frente do mercado, tem o nosso cartaz e a pessoa aproveitando aí no final da sua compra pode deixar a contribuição. Se a pessoa quiser fazer uma doação também e não quer sair de casa por causa da pandemia, pode fazer o contato com a gente no nosso WhatsApp ou por ligação. A gente vai até a casa da pessoa buscar. Para valores em dinheiro, os telefones para contato são 98807-3191 e 99915-5005. A campanha de arrecadação segue até o dia 18 de abril e a distribuição será coordenada pelo Céu das Artes. Surgiu agora esse projeto aí dos meus colegas, o Márcio Viatota e a esposa, que nos deixa muito felizes, porque todos esses anos que o Céu das Artes realizou parcerias, aí vamos dizer que a polícia militar pedindo apoio, hoje eles estão nos apoiando. Então, graças a Deus, as famílias, eu tenho certeza que vão valorizar muito esse projeto, essas doações. Então, graças a Deus.